Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Essa linda sala comercial Pessoal, dá uma olhada aqui bacana Espacinho show pessoal Ótima localização Vale a pena vir conferir hein Acompanha comigo pessoal O designer aqui é bacana A sala é completa Que é top pessoal Bom, aqui a esquerda temos a primeira sala Espacinho bacana hein pessoal Aqui ao lado temos a segunda sala Uma linda vista hein pessoal Bacana A localização aqui é show pessoal A sala fica localizada aqui no Viliara Aqui ao lado temos outra sala Pequeno escritório Ao lado temos o banheiro pessoal Banheiro bacana Aqui ao lado temos uma pequena copa pessoal Bem bacana, bem decorado Top hein Aqui ao lado temos uma pequena copa pessoal Bem bacana Bem bacana Por último pessoal Aqui ao lado temos outra sala Por último pessoal Top hein Bom, e é isso pessoal Para mais informações Entre no nosso site E a gente uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais